Olá, Liana, bom dia, tudo bem? Oi, Nádia, bom dia. A gente já estava falando aqui sobre a moda fitness, né? Especialmente as mulheres, que se produzem muitas para ir para a academia como se fossem para uma festa para um desfile, né? É verdade, porque tem tempo de premisa de política nunca mais. E agora após o carnaval, não, por favor, já agora após a folga do carnaval, as academias ficam lotadas. Além dos benefícios da atividade física, as mulheres se preocupam com o que vestir. E hoje é isso que nós vamos mostrar um pouco dessa moda, como a Nádia já antecipou para a gente a moda fitness. Vamos ver. Ficar com o corpo em forma e manter a saúde em dia requer práticas de atividade física. E foi-se o tempo que as mulheres não se preocupavam com o que vestir. As marcas lançam moda e alguns modelos se transformam em sucesso no universo fitness. O macacão é usado, estampado e decote generoso, não passa despercebido pela academia. A combinação do body com a leg é bastante utilizada. E para disfarçar a região do quadril e bumum, a dica é usar essa espécie de lente. O short também não pode faltar. Prático e confortável, eles surgem em tecidos especiais e detalhes charmosos. O cropped, essa blusinha um pouco mais curta, também faz sucesso nos treinos. E quem disse que não dá para fazer atividade física com vestido ou sainha? Com pequenos shorts por baixo da peça, o charme mesmo fica por conta dos detalhes ou na camiseta com frases divertidas.